Boa tarde galera, tudo bom? Vou me apresentar primeiro, eu sou o Gabriel Ladislau, cuido do grupo League of Legends Pernambuco, alguém aqui conhece? Tem uma galera que conhece? Ah sim, há muito tempo eu organizo coisas sobre League. Há quanto tempo você joga um League aproximadamente? Meses, dois anos, tem uns quatro anos ali. Eu jogo desde o pré-beta do Enem. Desde 2009 aproximadamente, ou seja, eu tenho um pouco de conhecimento do jogo por isso. Aí eu vou entrar um pouco na história do game, não sei se vocês leem a história. Todo mundo aqui lê um pouco da história? Lê? Todo mundo lê a história? Certo? Alguém conhece o Jornal da Justiça? Nunca ouviram falar, lê a história, mas não conhece o Jornal da Justiça. Oi? Pronto, o Jornal da Justiça foi publicado pela Riot como jornal dentro do jogo de League. Ele durou quase dois anos. Foi basicamente para lançar campeões. Hoje em dia a gente tem aqueles hot sites para lançar campeões, não é? Antigamente eles usavam o Jornal da Justiça mandando notícias de Demacia, Noxus, mostrando o que poderia vir. Inclusive o mapa Dominion foi lançado depois da quarta edição do Jornal da Justiça. A primeira edição falava de um achado em Calamanda. Alguém sabe onde é Calamanda? Ninguém tem a ideia, né? Pronto. Calamanda é o principal parte do Dominion. É a cidade dela. Ali existia um vilarejo onde o Skarner apareceu. Alguém lembra da história do Skarner? Ninguém também sabe. Pronto. Deixa eu contar rápido a história do Skarner. O Skarner era... a raça do Skarner, eles têm uma proteção própria. A cada X anos, eles se enterram embaixo da areia, óbvio. Eles se enterram na areia e fica um da raça mais acima para renascer e ver se todo mundo pode voltar à vida. Aí o que aconteceu? Os cristais que Skarner é feito são os mesmos cristais de Calamanda, que é o de Dominion. E tudo está interligado com o Jornal da Justiça. Por quê? O Jornal da Justiça acaba lançando... lançava semanalmente isso. Lançava, por exemplo, o primeiro Jornal da Justiça. Achado histórico em Calamanda. Será que iria iniciar uma nova guerra? Aí brigava. Noxus de Demacia. Porque eles queriam aqueles cristais. Porque, na teoria, são estratégicos. Isso é dentro do jogo. Todo mundo está entendendo direitinho isso, né? Aí o Jornal da Justiça sempre foi o ponto base para a história do jogo. Até que houve problemas com a lore do game. Por quê? O Jornal da Justiça acabou fugindo muito da história dos personagens. Acabou adentrando detalhes que não eram necessários para o jogo. Porque a gente sabe que a história é boa quando segue um padrão. Mas quando acaba fugindo, perde o controle. Aí chegou um tempo que eles fizeram uma entrevista com o Chaco. O Jornal da Justiça fez uma entrevista magnífica com o Chaco. E no final da entrevista, o Chaco apenas não gostou do entrevistador e matou ele. É, bem a cara dele. Eles levavam isso muito a sério. Inclusive, dentro da Riot, tinha um pessoal responsável apenas por isso. Para lançar esse jornal. Era muito legal mesmo. Tem traduzido na internet. Se vocês procurarem o Jornal da Justiça da League of Legends, vocês acham muito fácil isso. É bem bacana. Então, vamos lá. Falei do Jornal da Justiça, que é um ponto base para a lore de histórias. Deixa eu ver o que eu posso falar mais. Desculpa, mas é porque a pauta ficou meio apertada. Porque a gente está organizando o campeonato ali de league. Aí deu problema com o servidor e eu acabei me enrolando. Mil perdões mesmo, viu pessoal. Mas vamos lá. Alguém sabe por que o Instituto da Guerra foi fundado? Alguém sabe o que é o Instituto da Guerra? Vamos lá. Runeterra, que é o continente do planeta onde está Demácia, Noxus e todas aquelas cidades e estados, viviam em guerra. Só que não era uma guerra comum, como a gente vê. A guerra era direta com magia. E a terra começou a rachar. Começou a ser destruída por dentro. Ao que foi criado, os magos mais poderosos dessa era falaram, não, isso tem que bastar. E o que fizeram? No meio das duas cidades mais poderosas, Noxus e Demácia, construíram o Instituto da Guerra. É onde fica, por exemplo, o Summoner's Rift. Beleza? Aí o que aconteceu? Esses magos extremamente poderosos chegaram e falaram para as cidades e estados, ou vocês aceitam a gente e param essas guerras, ou a gente destrói a cidade de vocês. Bem simples, não? Aí começou daí a história do League. As cidades e estados obedecendo a esse Instituto da Guerra, que foi responsável pela implementação dos mapas para evitar as grandes guerras, chamadas guerras rúnicas. Todo mundo está ligando a esse ponto? Aí essa história fica um pouco mais complexa, quando, por exemplo, Noxus começa a invadir pequenas cidades e estados que não são relativas dentro do jogo. Ao que acontece? Demácia quer defender essas cidades e estados, e o Instituto da Guerra não permite que isso aconteça. Aconteça, perdão. E o que acontece? Começa a briga interna dentro do Instituto da Guerra. Existem hierarquias dentro desse Instituto, que também foram lançadas dentro do Jornal da Justiça. É uma coisa realmente bem complexa, que muita gente não dá atenção. Vocês, por exemplo. É sério, a história do jogo é muito interessante e bem complexa. Vocês estão perdendo muita coisa interessante. Comecem a legionar do Instituto, sério. São 32 edições. Cada edição tem entre 5 e 39 linhas, aproximadamente. 42 linhas. É uma coisa bem pequena e rápida de ler. É bem simples mesmo. E vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre a história do campeão ou a ligação de alguém? Ninguém tem nada de dúvida. Vocês conhecem a história de todo mundo. Sabem que Twisted Fate teve um caso com a Evelyn. Todo mundo sabe disso aqui, né? Ninguém sabia disso. Sério. Twisted Fate tinha um caso com a Evelyn. Mas aí essa relação foi lançada em skins. Que é as skins dançarinas deles. Essas devem ser existem dentro do jogo. Alguém sabe a história da LeBlanc? Sabe a história da LeBlanc? Como é? Vamos lá. Noxus atualmente é dominada por chefes de reino. Entre aspas, chefes de reino. Que o atual é Swain. Antes dele, existia uma ordem secreta que dominava toda a Noxus. Que era a ordem do... Era a Red Lotus. Que a LeBlanc é a principal colaboradora dessa ordem. Ela era uma ordem secreta e a LeBlanc era a mística por trás de tudo isso. Ela controlava Noxus por debaixo dos panos. Ao que aconteceu? Começaram a aparecer guerreiros muito poderosos dentro da cidade de Noxus. E ela preferiu sumir por milênios. LeBlanc tem milhares de anos de existência. E de repente ela ressurge. Quando o Instituto da Guerra foi recriado, ela apareceu. Buf. Voltei. E ninguém sabe por que ela luta. Os campeões, de maneira geral, lutam dentro do Instituto da Guerra para algum benefício próprio. Cada campeão dentro da história passava por um julgamento dentro do Instituto. Antigamente a Riot também lançava, toda vez que lançava o campeão, o julgamento dele. O campeão chegava no Instituto e os magos poderosos do Instituto da Guerra entravam na cabeça dele. E usavam seus medos e suas qualidades e defeitos contra ele. Para ver se ele era realmente um campeão digno da liga. Inclusive o Wurf. Alguém conhece ele? Que teve o modo lançado há pouco tempo. Ele era um campeão que era indigno da liga. O pessoal brincava que ele era indigno da liga. Enquanto ele caminhava para os salões do Instituto da Guerra para ser julgado digno ou não. Ele foi atacado pelo All Week. Todo mundo sabe da história, né? Não, ninguém sabe da história? Era a pegadinha de 1º de abril da Riot. Eles iam lançar um campeão chamado Wurf. Que era um peixe boa e voador. Mas ele foi atacado no meio do caminho e morto. Inclusive foi criado a skin, o All Week Wolf. Por isso. Essas ligações existem muito dentro do jogo. E é bem legal, é bem interessante. Vamos lá. Alguém tem dúvida de campeão mesmo ou não? Ah, vou falar de que eu e Morgana. Os magos de liga, eles acabam invocando personagens entre os seres de outros planetas. A Nívia mesmo, na história original, que agora foi alterada, era uma criofênix de um planeta gelado. Ela era a guardião da natureza desse planeta gelado. Olha o que aconteceu. Ela foi invocada pelos magos para proteger a Runeterra. Porque ela viu. Não, a Runeterra está muito destruída e o meu planeta está muito calmo. Porque existe a raça dela, de criofênix. E ela preferiu ficar na Runeterra para tentar manter o equilíbrio existente da natureza. Morgana e Cale também eram de um planeta diferente. Onde a facção da Cale, elas eram irmãs. A Cale preferia que a Ordem fosse implantada de qualquer maneira. A Ordem tinha que ser criada, brigada, como se fosse uma ditadura. E a Morgana preferia que isso não ocorresse. Só que Morgana não tinha o poder necessário para destruir a Cale. O que ela fez? Ela foi para as artes obscuras para tentar chegar no nível da Cale. Enquanto elas disputavam, aconteceu a mesma coisa entre o Nássio e o Nécton. Enquanto elas disputavam, elas foram invocadas para dentro do Instituto da Guerra. E passaram pelo juramento e entraram. Porque era melhor manter elas presas, falando, a Cale imaginou. Não, eu posso lutar pela justiça e implantar o que eu quero. E a Morgana pensou, eu posso matar quantas vezes eu quiser a Cale. Entenderam? O Renécton e o Nássio também são irmãos. Todo mundo sabe disso. Enquanto um estava quase matando o outro, eles foram invocados para dentro do Instituto da Guerra. Os magos adoram fazer tipos de coisas desses. E é a mesma ideia entre Morgana e Cale. Eles lutam entre si para se matarem o máximo que podem. Tem também a história do Noturno. O Noturno foi lançado usando o Jornal da Justiça. Passaram-se três edições que um ser observava e matava os magos da Liga. Era uma sombra, que ninguém sabia de onde vinha. Provavelmente de outra dimensão. Aí o que os magos fizeram? Se uniram e usaram os pedaços de uma torre para tentar prender esse ser no nosso plano. Se vocês perceberam no Noturno aquela armadura dele, são pedaços da torre do Somnus Drift. Quase ninguém percebe isso, mas é um detalhezinho. Não dá para perceber mesmo, mas só quem lê entende. Oi? É, é um pouco mal feito porque ele é um pouco mais antigo. Alguém mais alguma dúvida com alguma história de Champion? Existem várias teorias dentro do League criadas pelos fãs para responder algumas coisas que ficam abertas. Às vezes a Riot prefere deixar abertas pequenas histórias dentro do game por isso. Porque ela poderia acabar lançando um campeão baseado nessa falha entre as histórias. O Vel'Kos foi lançado atualmente usando uma história antiga do Zilean. O Zilean era o mago mais poderoso de Zune Terra. Ele era o pica das galáxias. Mas ele era tão poderoso que endoidou. E acabou esquecendo da sua própria cidade. Ele preferiu ficar em meditação eterna, viajando pelo tempo, vendo tudo o que ele podia, enquanto sua cidade era destruída. Os bárbaros que destruíram sua cidade preferiram evitar a torre do Zilean. Porque viram, aquele mago é poderoso, a gente não vai conseguir derrotá-lo. Quando ele acordou do sono que ele estava, da meditação, ele viu toda a cidade dele destruída. E começou a alterar a linha temporal de todo o planeta. Aí o que os magos fizeram? Aprisionaram ele dentro do Instituto da Guerra para controlá-lo. Aí, vários, 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 vários patches do jogo depois, surgiu o Vel'Kos. E mostra que quem destruiu realmente a cidade foi o pessoal que veio com o Vel'Kos. Não sei se vocês viram a lore dele, mas vem criaturas pequenininhas que querem realmente destruir a torre onde ficava o Zilean. E o Vel'Kos impede, porque sabe que ali tem muita informação. O Vel'Kos, ele usa a informação retirada. Vocês lembram que ele retira com o ult dele. Na teoria, ele ulta para receber as informações. Ele vive disso. Ele suga informações para viver. É bem interessante isso. Aí, por exemplo, a teoria do noturno, senhor Sombra do Zed, não é confirmada pela Riot. Eu sei porque eu ando muito pelo Fallout e pelo Reddit. Sempre acompanha o Reddit da Riot, que é lá que eles respondem mais do que, inclusive, o fórum oficial deles. Inclusive, parte da história. Se você quer saber de um Champion, você pergunta no Reddit americano e eles respondem lá. Inclusive, o presidente da Riot interage com os players lá. É bem interessante isso também. Alguém tem mais alguma dúvida de história? O vazio. Existem histórias sobre o vazio, na realidade. O vazio, ele é a entrada. A entrada dele era numa cidade deserta, que é Shurima. Era uma cidade escondida e difícil de acesso. O que acontecia? Pessoas tipo Malzahar e Kassadin, adentravam do Void atrás de informação. Só que o Void não é conhecido pelo pessoal. Porque o Void é uma dimensão vazia. Uma dimensão que ninguém reconhece. É um espaço que o pessoal acredita que há seres inacreditáveis. Tipo o Kogumau. O Kogumau é um bebê de alguma criatura do Void. Ele foi teleportado para Runeterra e ninguém sabia de onde surgiu aquele ser. E percebia que ele era criança. Se vocês verem as falas do Kogumau, vocês percebem que ele realmente é um bebê. E se aquilo é um bebê, imagina a mãe daquilo. O Shogaf também é um ser do Void. E ele é um monstro gigantesco. O que acontece? Existem champions que preferem manter o Void selado junto com o Instituto da Guerra. E manter presas as criaturas que surgem dele. Ninguém sabe, a Rant nunca divulgou, como é aberto esse portal. Ninguém sabe o que acontece para isso acontecer. Alguém mais sabe? Quer perguntar alguma coisa? Pronto. Este trindamia. Em Friord, existem várias pequenas facções dentro do país, da cidade-estado. E o que acontecia? Ninguém era unido. Inclusive a história das três irmãs mostra isso. As três irmãs, Lissandra, Lissandra não é... A Varossa, eu realmente esqueci os nomes das três irmãs. Mas enfim, são representadas pela Ashe, a Lissandra e a Sejuani. As três irmãs brigavam para ver quem dominava toda a Friord. O que acontecia dentro de Friord? Existem bárbaros, que o líder deles é o Trindamir, e a Ashe, que era líder da facção dela. Aí para unir as duas facções, era um casamento político necessário. Não é amor, é necessidade. Eles se casaram para manter unida a Friord e ela ser aceita dentro do Instituto da Guerra como uma cidade-estado. E uma cidade-estado, para que isso? Essa briga de cidade-estado dentro da lore do jogo é que cada cidade-estado pode fazer disputas para o Instituto da Guerra. Por exemplo, Demacia acha que tal pedaço de terra em Runeterra é dela. Ela não pode brigar por aquele pedaço de terra. Ela tem que ir no Instituto da Guerra e abrir um pedido para o Conselho. Aí cada cidade-estado tem direito a fazer esses pedidos. E ser uma cidade-estado é bem interessante. Alguém mais tem alguma dúvida? Pergunta, história do jogo? Ninguém, pô. Vocês sabem de tudo mesmo. Jax! Só um momento. Jax foi considerado o campeão mais perigoso da liga. Ninguém sabe qual era a arma que ele utilizava antes. Ele utilizava uma arma mística dele. Só que todo jogo, toda disputa que ele entrava por alguma cidade, ele ganhava sozinho pela cidade. Podia vir qualquer outro champion que ele ganhava. Aí o que acontecia? Chegava, chegou o Instituto da Guerra e falou Jax, você vai ser banido. Você não pode mais lutar. Porque você é extremamente forte. Aí o que ele fez? Eu solto minha arma. Se o problema é minha arma, eu solto minha arma. Aí a primeira coisa que ele falou, a primeira coisa que eu ver na minha frente vai ser minha arma. Eu vou mostrar que eu ainda continuo OP. E o que foi que ele viu? Um poste. Ele pegou o poste do chão e falou Essa é a minha nova arma. E começou a lutar com o poste e continuou OP pra cacete, né? Ninguém domina aquele... Alguém mais alguma coisa? Evelyn. Ela é considerada um mistério, porque ela vem da Ilha das Sombras. Alguns acreditam que ela é uma vampira. Outros que ela é apenas uma fazendeira de uvas. Ela não anda misticamente, mas ela é bem esguia em relação a tudo. Ela sempre evitou entrevistas do Zonal de Justiça. Ela sempre se escondeu de tudo que ela podia. Por quê? Ela evita que a história dela seja revelada por algum motivo que ninguém conhece. Alguns acreditam, alguns repórteres do Jornal de Justiça, acreditam que ela é uma assassina extremamente perigosa. Que todo mundo sabe que é verdade, né? Alguém tem mais alguma coisa? A irmã da Jinx. A irmã da Jinx. Não tem nada divulgado pela Riot. Nem dicas direito sobre a irmã da Jinx. A gente escuta sobre ela. Provavelmente é um champion que eles estão preparando para lançar. Mas como eles têm lista de espera para champions, eles lançam... Antigamente a Riot lançava 10 champions por ano, logo no início. E partiu para diminuir para 2, 3. Aí partiu para 1, às vezes 2 por ano. Mas isso é bem variável pela Riot. A irmã da Jinx, o pessoal acreditava que a Vaya e a Jinx eram irmãs, não são. Ainda não se sabe quem realmente é a irmã. Battlecast. As skins Battlecast, não é isso? Essa skin temática foi relacionada a uma festa interna da Riot. A Riot em si, eu não sei se alguém já chegou a ver como a Riot trabalha nos Estados Unidos. Eles têm um aparato muito legal de trabalho lá. Eles se divertem muito. Aí o que eles queriam? Eles queriam representar isso para a comunidade. Aí eles criaram as skins temáticas fliperama. Claro. Exato. E claro, relacionado com games 8-bits que sempre é bem legal. Draven e Darius são irmãos, na realidade. Eles cresceram... Eu tenho... Calma. É, eles cresceram embaixo da... Sem a mãe e cresceram sem os pais. Tiveram que se virar aquela velha história de irmãos que viraram bandidos. Só que eles não só viraram bandidos, como viraram as mãos de Noxus. Inclusive, quando o Swain virou o chefe de Noxus, quem decapitou... Porque assim, para virar o chefão dentro de Noxus, tem que ter uma batalha. E durante a batalha, quando o inimigo do Swain estava prestes a vencer, ele lutou. Ele se transformou misticamente numa criatura gigante, como diz na história. E derrotou o seu inimigo. Só que ele não suja as suas próprias mãos. O que aconteceu? Ele chamou o Darius e pediu para o Darius cortar a cabeça dele e mostrar quem realmente manda. Ele mandou matar um conselheiro de Noxus para ninguém tentar barrar o poder dele dentro da cidade. Aí apareceu o Darius. Isso também foi no Jornal da Justiça. Inclusive, foi um dos últimos lançados. E o Draven surgiu logo depois, como irmão dele. O irmão mais rebelde, que não estava muito aí para o que o Darius fazia. Porque o Darius era mais político. Político sanguinário, no caso. Exato, é. O Draven, ele era noxiano, só que ele preferia lutar pela própria glória. Enquanto o Darius, ele apoiava melhor as decisões políticas de Noxus. Entenderam? Mais alguma coisa? Tchelle, fala lá atrás. Mais alguém? Wow, Rick. Na verdade, ele era um aprendiz do Sinjede. Sinjede era um dos piores... Ah, na verdade, ele é. Um dos piores... Ele é o pior dos místicos alquimistas de Noxus. O que acontecia? Não, é o contrário. Wow, Rick era o pior alquimista de Noxus. E o Sinjede era dele. Era aprendiz dele. A Soraka, não sei se vocês sabem, é uma deusa. Ela observava de cima tudo o que o Wowick fazia. E ela não gostava de nada. Ela era uma deusa das estrelas e não podia fazer nada por quem o Wowick matava. E o que ela fez? Ela maldiçoou o Wowick, transformando ele em lobo. E por causa disso, ela foi expulsa do céu. Ela não é mais uma estrela. E foi expulsa por ter mostrado seu ódio contra uma criatura terrena. Aí tem duas histórias ao mesmo tempo. O Wowick e da Soraka. Porque ela era uma deusa que viu a destruição que o Wowick trazia, amaldiçoou e transformou ele num lobo, que foi uma coisa pior que ela fez. e veio pra terra, pra ver a merda que ela acabou fazendo. Mais alguém? Calma, deixa eu pedir... Alguém aqui não foi? O Alistar, assim, dentro de Noxus. Dentro de Noxus. Noxus é uma cidade que preza pela destruição. Então, entendam, não é a moral deles que é errada. A moral deles é certa pra eles. Não é algo como... Pra eles é certo matar pelo poder. A gente sabe que eticamente pra gente é errado. Mas da cultura deles é certo. E dentro dessa cultura eles tinham arenas de batalha. Entre champions, champions não. Eles tinham criaturas que eles capturavam fora da cidade deles. O Alistar é um desses. Ela é uma criatura que não é da parte das Uniterra das cidades-estados. Ele vinha perto de... A raça do Alistar fica um pouco antes de Freyord. Numa rede de florestas que ali existe. Ele foi capturado e colocado pra lutar dentro dessas arenas noxianas. E, bem, ele conseguiu escapar. Puto da vida. E a única maneira de pará-lo foi mandando pro Instituto da Guerra. Mais alguém? Ele queria... O pessoal tá pedindo pra falar Urgot de novo. Posso, pessoal? Pronto. Urgot, ele era... Ele foi uma brincadeira de 1º de abril. Mas, antes disso, foi lançado o que ele ia ser lançado. Criaram toda... O lançamento dele, bonitinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, Urgot, desculpa. Urgot, lol. É, eu viajei. Calma. Desculpa. Eu realmente viajei. What the fuck? Enfim. Urgot. Urgot. Urgot era... Ele era... Calma. Deixa eu... É, Urgot. Urgot. Siong. Té. Sim. Urgot. Ele era um dos poderosos campeões que lutavam por Noxus. E, junto a alguns outros, tentou, como o Siong, lutar contra Garen. Todo mundo tenta emboscar Garen. Inclusive, a Catarina já tentou emboscar o Garen. E, nisso, ele foi atacado. Quando ele foi atacado, ele foi totalmente destroçado. E o que foi feito para renascer ele? O Siong foi feito magia. Necromancia para trazer ele de volta. Enquanto o Urgot, ele foi criado com Tecnometalurgia. Que é Puzão. Logo, ele voltou da vida para batalhar por Urgot. O Urgot voltou da vida para batalhar por Noxus. Só que ele não era de lutar. Ele era um burocrata, na maioria das vezes. Só que, com a tecnologia usada na criação dele. Não sei se vocês sabem. O olho dele é mecânico. Não sei se alguém já percebeu. Ele preferiu ser lançado dentro do instituto para lutar por Noxus. Entendeu? Mais alguém? Sivir, ela é uma mercenária. Ela não luta por ninguém. Além dela mesma e de dinheiro. Ou seja, quem pagar mais, ela vai atrás. Ela é considerada uma das maiores e mais poderosas assassinas existentes. Se você der... É real que... Todo mundo que ela batalha... Acho que eu já estou passando o meu tempo. O pessoal está olhando para mim, ele é feio. Toda vez que ela batalha, ela luta com alguém, é para vencer. Ela luta por vencer. Mas é por dinheiro. Sempre ela vai tentar assassinar o alvo dela. E ela sempre conseguia. Tanto é que ela foi enviada para o estudo da guerra. Ela preferiu entrar por motivos que ninguém sabe. Acredite-se que seja por dinheiro. Porque ela vai conseguir mais relevância no cenário e conseguir mais pessoas para contratá-la. Entendeu? Alguém mais? Deixa eu pedir... Gente que já não foi aqui. Também não foi mais aqui. Heimerdinger. Desculpa. Heimerdinger. A história do Heimerdinger é bem estranha. O Heimerdinger é um Yordle. Vocês só sabem a raça dos Yordles. É o Timo, o Heimerdinger, os Yggs. São... Eles são Yordles. E o Heimerdinger era o mais inteligente de Yordle que ele já viveu. Só que ele era tão fissurado por ser extremamente poderoso e inteligente. Que ele tentou usar magia para aumentar o seu cérebro. Por isso é aquela cabeça extremamente desproporcional. Porque ele tentou usar magia e conseguiu ficar muito inteligente. Inclusive, ele é diretor da faculdade Yordle... É, exato. Pra... Eu esqueci qual é o nome. Isso. Tecnologia de Pitúva. É faculdade Yordle de Tecnologia de Pitúva. Mais alguém? A Riven, ela é noxiana. Só que... Ela é uma noxiana exilada. Por quê? Ela era do mesmo grupo do Sinjede. O Sinjede é louco e seguia os passos do Warwick. E durante uma batalha, ela viu toda a destruição que o Sinjede trouxe. E ela viu. Eu vou destruir... Ela destruiu a própria espada. Tentando reverter a merda que ela tinha visto que aconteceu. Aí ela quebrou a espada e falou. Só vou lutar para lutar. Reconstruindo a espada pela honra. Ela é basicamente uma traidora da causa noxiana. Alguém? Alguém? Lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Rengar e Kha'Zix. Calma aí, calma aí. Deixa eu beber um pouquinho de água que a minha garganta está ficando seca. Rengar e Kha'Zix. Rengar é considerado o mais exímio caçador existente. Ele nunca perdia uma presa. Aí na história do Rengar, ele achou a presa tão poderosa que acabou perdendo o olho na briga contra ela. E ele entrou nos campos da justiça para tentar melhorar para ir atrás dessa fera que conseguiu equiparar-se ao poder. Pouco tempo depois, aparece o ser que é tão poderoso quanto ele, que é o Kha'Zix. Que é a presa mais difícil de ser pega. Que lutou contra o Rengar e retirou o olho dele. A ligação entre os dois é exatamente essa. Mais alguém? A relação dos dois. É porque assim, isso é uma fan-made. A Riot também não dá a ligação direta deles. Ela implicita a ligação. Aí que tá. Lembra que o Yasuo entrou nos campos da justiça porque foi acusado de um assassinato que ele não fez. Não é isso? E há boatos e histórias que, na verdade, a Riven é uma das manipuladoras que causou o assassinato da pessoa do clã dele. Entendeu? Aí há essa história e essa fala da Riven com o Yasuo, que eu não lembro qual é, mas eu já li. Sim, sim. Aí a Riot jogou isso pro pessoal e o pessoal endoidou. Se tu ler o fórum no Reddit procurando sobre isso, vai vir teorias alucinantes sobre isso. Vai vir gente inventando coisa que é extraordinário. É realmente muito extraordinário. Alguém mais? Vladimir. O Lorde do Sangue. Na verdade, o Vladimir é um Lorde. Ele é literalmente um Lorde de Noxus. Só que ele aproveitava desse poder de ser um Lorde e decidiu sair da cidade. Gente, só pra... Eu tô usando a história base do jogo pra explicar tudo. Se vocês verem que eu errei alguma coisa, eu realmente posso ter errado. Porque a Riot vem sempre atualizando tudo. Eu leio constantemente, mas mesmo assim ela sempre atualiza a história de todo mundo. Tanto que a de Sorak e a Rick que eu falei pra vocês é a desatualizada. Eu prefiro ela do que a atual. É só pra... Se houver falhas aqui, é só pra explicar isso. Também posso ter errado. Whatever. O Vladimir, ele colheu o sangue das pessoas pra poder sobreviver. E é basicamente essa a vida dele. Como em Noxus não tem problema alguém viver nas sombras e sair matando os outros, a Anne mesmo era a filha de Noxianos que fugiram de Noxus porque não conseguiam obter mais poder. E foram pra uma floresta, bem próxima, pra tentar criar criaturas mágicas que pudessem lutar pra conseguir o poder em Noxus. A filha deles, a Anne, é considerada a criatura mais poderosa. Que é uma das magas mais poderosas. Porque ela, criança, conseguiu dominar e transformar um urso que nem magos como a Leblanc conseguiriam. Aí o medo dos Noxianos é que a Anne, quando crescer, seja tão poderosa a ponto de, com magia, dominar Noxus. E como tem a briga política dentro da cidade, eles sempre jogam quem politicamente pode ofendê-los a favor deles. Mandam pros campos da justiça pra lutar por eles. Entenderam? Mais alguma coisa? Eu vou chamar agora, eu vou continuar aqui no palco. A gente vai passar agora um pouco pra outro tema. Que é o cenário de esportes. Alguém sabe como está andando o cenário de esportes aqui em Pernambuco? Ninguém tem ideia, né? Pronto. A gente tem crescido muito nesse cenário aqui. A gente começou bem pequeno em Pernambuco. Pernambuco não tinha um cenário de esportes, na realidade. Não tinha quem organizasse campeonatos. Tinha quem cuidasse dos campeonatos ou investisse nisso. Aí começaram a aparecer, por exemplo, a Riot. A Riot ajuda muito quem quer organizar e quem quer fazer eventos pra eles. Porque é isso que eles gostam. É divulgação. E a gente, por exemplo, o campeonato ali, é bem simples e tem o apoio deles. Aí o que eu trago? Eu trouxe o Arlens Fagund.